Hora das mensagens, hora das mensagens aqui no Balanço Geral. Mande a sua mensagem 991 11 14 43. Antes deixa eu mandar um abraço aqui, não posso esquecer. Alô, dona Terezinha Feliciano e dona Dina do bairro Vila Mariana, moradoras aí da Avenida do Canal, no Vila Mariana, assistindo o Balanço Geral. Dona Terezinha Feliciano, dona Dina, um beijo no coração das duas, obrigado pela audiência. E também um abraço carinhoso para o Robert, o Robert, a dona Lara, esposa dele, e o filho desse casal, o Christian, o Christian, o Christian, tá me vendo aí? Um abraço pra você, um beijo pra você, Deus te abençoe, viu? Continue sendo essa criança linda que você é. Robert, Lara, os pais do Christian, assistindo o Balanço Geral. Mande a sua mensagem aqui no programa, a primeira aqui, olha só. Olha só, boa tarde, Saulo e toda a equipe. Hoje quero deixar uma homenagem através desse programa que anota mil para meu filho. Então vamos lá. Escreveu a dona Eloísa. Conheça a dona Eloísa, esposa do Marcelo. Ó, dona Eloísa, lembra de mim? Estudamos juntos quando adolescentes e na mesma escola. Dona Eloísa escreveu assim, ó. Isaac, se eu tivesse que descrever em palavras, seria afortunado, direito, obediente, amoroso e temente a Deus. Você é tudo isso e muito mais. Temos orgulho de você, meu filho. Parabéns de toda a sua família, meu amor. Enfim, hoje poderia ser feriado nacional, pois no mundo não há uma pessoa como você. Fecha aspas. Escreveu a mãe do Isaac, dona Eloísa, casada com o Marcelo, os pais do Isaac. Se não me engano, o Isaac hoje está completando 16 anos. Vi no Facebook do Marcelo. Um abraço para essa família, um abraço para você, Marcelo. Um abraço para a senhora, dona Eloísa. E um abraço para o Isaac, completando 16 anos hoje. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho da mensagem. Onde vai ser a festa, dona Eloísa? A senhora escreveu. A senhora esqueceu de escrever. Onde vai ser a festa? Onde vai ser o surras? Vai ter bolo? Traz bolo para nós. Obrigado, dona Eloísa. Obrigado, Isaac. Obrigado, Marcelo, pelo carinho da audiência. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo Bernardo. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é a Adriana. Manda um abraço para o meu filho. Hoje ele está ficando mais velho. 19 anos. Graças a Deus. Dona Adriana, obrigado pelo carinho da mensagem, pela audiência. Um abraço para o seu filho. 19 anos. Ele está ficando mais velho hoje. Olha ele aqui. 19 anos, hein? O filho da dona Adriana. Parabéns. Que Deus te abençoe. Que essa data se repita por muito e muitos anos. Próxima. Boa tarde, Saulo. Hoje é o aniversário em dose dupla. Gostaria de mandar os parabéns para a minha irmã, Josi e minha sobrinha, Joyce. Desejo muitas felicidades e saúde para elas e também gostaria de dizer que as amo muito. Quem escreveu foi a Natália. Parabéns para a irmã dela, a Josi e a sobrinha, Joyce, que estão fazendo aniversário em dose dupla, escreveu a dona Natália. O que você está arrumando aí, meu filho? Quer parar com isso? Quer parar com isso? Eu vou gravar você fazendo essas coisas aqui. Depois vocês falam comigo que o inimigo não existe. Você saiu da igreja, né, Miguel? Pode falar. Você saiu da igreja. Só pode. Obrigado, dona Natália. Parabéns para a Joyce e parabéns para a Josi. Próxima mensagem. Boa tarde a todos vocês aí do Balanço Geral. Aqui é o Alex. Alex Barros, do bairro Santo Antônio. Gostaria de mandar os parabéns para a minha tia, dona Marilza, do bairro Santa Rita. Um abraço para você, Alex Barros, do bairro Santo Antônio. E um abraço para a sua tia, dona Marilza, do maior bairro de Governador Baladares, o Santa Rita, fazendo aniversário hoje. Parabéns, dona Marilza. Felicidades e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo Bernardo. Aqui é o Celim de Teoflotone, do bairro Bela Vista. Estamos ligados no BG. Sou fã de você e também do Nico. Eu, minha esposa, Vanessa e meu filho Bernardo, também de olho no jornal. Manda um abraço para o meu amigo Vieira, da Polícia Militar, quem escreveu Celim Barbosa, junto com a família, a esposa e também o filho dele, assistindo o Balanço Geral. Um abraço para o amigo dele, o amigo do Celim, o Vieira, da Polícia Militar, em Teoflotone. Obrigado a todos pela audiência aí no Vale do Mucuri. Próxima mensagem. Boa tarde, pessoal do Balanço Geral. Estamos aqui assistindo o melhor programa de notícias e entretenimento de Minas Gerais, na hora gostosa do almoço. Aqui é o Sebastião Gomes, do Canaã, em Ipatinga. Uma ótima terça-feira para todos nós, telespectadores e equipe da TV Leste. Obrigado, seu Sebastião. A camisa dele aí, do Iron Maiden. A camisa dele, do Iron Maiden. Hã? Segundo o Felipe Bebiano, boa banda. Obrigado, seu Sebastião, do Canaã, em Ipatinga. Próxima. Essa foi a última. Seu Sebastião, então, encerrando o primeiro bloco de mensagens aqui no Balanço Geral. Daqui a pouco tem mais.